Então pessoal, eu tirei minha sambrancelha, fiz as minhas unhas, só dei um tapa no visual mesmo porque eu sou muito enrolada. Hoje eu quero caprichar na make, vamos ver se eu consigo, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Então pessoal, gostaram da transformação? Um passe de mágica, gente. Gostaram da transformação? Agora deixa eu olhar aqui um pouquinho. Nossa, gente, eu gostei demais! Gostei muito mesmo! Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no cabelo, colocar um brinco. Pessoal, então vem comigo que eu vou mostrar o meu look pra vocês agora. Então pessoal, agora eu já estou indo pra festa da minha amiga, aniversário dela hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curtinho, né? Mas eu só queria mostrar pra vocês que hoje não foi dia de faxina. E eu espero que vocês tenham um lindo e maravilhoso final de semana. Até o próximo vídeo. Beijinhos pra vocês e tchau, tchau!